Música Está aberta a 14ª sessão da 1ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Ribeirão, em 14 de maio de 2014. Com o objetivo de levar aos eleitores informações a respeito dos projetos, das ações e explicações do Legislativo Municipal, a TV Replay esteve presente na 14ª sessão da Câmara Municipal de Ribeirão. Nesta sessão, tivemos como presidente o vereador Aguinaldo do Canavial, uma vez que o presidente da casa, Balteixeira, por motivos justificados, não pôde comparecer. Após as formalidades de praxe, o vereador Itamar Barcelos, no uso da tribuna da casa, dentre outras questões, fez referências ao requerimento do vereador Paulinho para a colocação de um núcleo de segurança na cidade. ...dessa casa, como todos conhecem, e brilhantemente fez um requerimento preocupado com a situação, o município preocupado com o índice de violência, que não só o município, o estado, o país, o impedimento, tudo vem passando. E o vereador preocupado com essa situação faz um requerimento aqui nessa casa, e essa casa aprova, que se fosse implantado um núcleo de segurança na entrada do município. O vereador Antônio Carlos, em seu discurso, pontuou as ações que vêm sendo feitas pela atual gestão. Bem como, colocou três requerimentos de interesse popular. ...no nosso município. Lembrar aqui, somente, que as coisas boas são feitas, mas esquecem. As coisas ruins, a gente fica lembrando aqui de ré. A reabertura do hospital é uma coisa boa para o nosso município. Se está 100% ou não, mas está funcionando, é uma coisa boa para o nosso município. O salmão chegou a alguma coisa nacional, veio para toda a cidade, mas nós tivemos que ir buscar. Funciona, graças a Deus. O laboratório, nós fazíamos aqui pouquíssimos exames, e esses exames ser feitos em Recife, às quatro horas da tarde, quando chegava o resultado, tudo de uma velada, isso aqui que estava bom, que estava doente, e com um preço altíssimo, mas hoje, fazendo, atendendo de 50, 60 pessoas por dia, fazendo de média 300 exames por dia, e é feito na hora, com um resultado de oito dias, com um mútuo, 10% do que era feito antes. A gente, vereador, que anda nesses bairros, que anda nesses bairros, e a moradora, tem nos procurado, bastante preocupado, e um dos requerimentos que eu coloquei hoje, desse da rua Acre, da rua AIC, pedindo uma escadaria com corrimão. Ali é muito tempo que eu já pedi, no outro mandato meu de vereador, eu já pedi esse corrimão com essa escadaria e nada fui atendido. O pessoal ali sofre, principalmente nessa época governosa, como falou bem ali o novo vereador Irmão Mário, o pessoal ali não tem como ele subir, aquela escadaria ali, ele pega de cima e abaixo, de uma rua para a outra. Então, a rua é em cima, então ele tem que subir, ele não tem como, como nessa época invernosa, na época de verão mesmo, é difícil o acesso. Usando a tribuna da casa, o vereador Agnaldo do Canavial fez referência em seu discurso aos requerimentos postos pelo vereador Antônio Carlos, que é da base aliada e não são atendidos. O discurso do vereador dessa casa, amigo, particular, quando ele disse, Antônio Carlos, quando a V. Exª falou sobre a dificuldade do vereador pedir aqui nessa casa, como a V. Exª disse aqui, que já teve pedido, que fez até 10 vezes e não foi atendido. Então, fico feliz porque tenho como dar uma resposta. Primeiro, a comunidade que represento, que é o Bairro Canavial, e de outros demais bairros, onde sempre for, que o povo pessoal me cobra. Ora, V. Exª faz parte da base desse governo. É uma das haste de sustentação do governo, pede 10 vezes. Imagine esse vereador aqui, que hoje não está na base do governo. O vereador Felipe Sintra fez uma emocionada homenagem ao comerciante Chico da Boboniere, que veio a falecer na cidade. Francisco Antônio da Silva nasci no dia 15 de janeiro de 1939, no município de Xangã, em Pernambuco, filho de agricultores, mas tinha visão voltada para o comércio. E eu lembro, Sr. Presidente, senhoras e senhores, de uma frase que ele sempre dizia. O lugar bom é aquele onde se faz amigo. E consegue ganhar a polástica de cada dia. Me choca muito, eu fico emocionado, porque convivi esses 34 anos junto dele. Eu considero como um tio, para mim, um segundo pai, um comerciante, como tantos outros que a gente tem por aqui hoje em vida, como Elias do Castelo, como Ramiro da Padaria, como Jário do Real, que vieram de fora e que Ribeirão acolheu de braço aberto. Ele foi mais um e que trabalhou, que ficou sua história dentro de Ribeirão, construindo, constituindo aqui uma família. Discutindo e voltado todas as matérias, faculto a palavra para explicações pessoais. Não havendo que ela faça uso e nada mais a tratar, encerro o presente sessão.